Porra GG, bigodinho postura, peita não hein Em cada baile que ele toca ele deixa assim com o namorado Em cada baile que ele toca ele deixa assim com o namorado Essa vida de DJ, o GG larga por nada Essa vida de DJ, o GG larga por nada Canalha, trem bala E na favela tá com apelido de talha Tá couro na safada, couro na safada Couro nas loirex, couro nas pretiaca Tá couro na safada, é couro na safada Couro nas loirex, couro nas pretiaca O GG que chegou, já soltando o tambor E as meninas rebolando, balançando o popô O noivinho tá cantando, ela se excitando Não pode falar nada, piranha O GG deu ordem, cala a boca, vadia Cala a boca, porra Que o GG vai te xingando Cala boca porra, que o GG vai te xingando Mama mama mama, que eu vou é te xingando Vou te arrastar pro beco, tu ajoelho vem mamando Mama mama mama, que eu vou é te xingando Mama mama mama, que eu vou é te xingando Mama mama mama, que eu vou E cada baile que ele toca, ele deixa assim com o namorado E cada baile que ele toca, ele deixa assim com o namorado Essa vida de DJ, o GG laga por nada Essa vida de DJ, o GG laga por nada Canalha, trem bala E na favela, tá com apelido de talha Tá couro na safada, couro na safada O GG que chegou, já soltando o tambor E as meninas rebolando, balançando o popô O noivinho tá cantando, ela se excitando Não pode falar nada piranha, o GG deu ordem, cala a boca vadia Cala a boca porra, que o GG vai te xingando Mama, 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 que eu vou é te xingando Mama, 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 que eu vou é te xingando Mama, 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 que eu vou pra